Eu sou Fernando Arias Rifan, aluno do Instituto Israelense de Estudos Bíblicos e quero dar o meu testemunho de que foi muito proveitoso o curso. Aliás, eu fiz vários cursos. Eu fiz Hebraico Bíblico A, B e C, descobrindo a Bíblia Hebraica, Torá, explorando a Terra Bíblica de Israel, Evangelhos Judaicos e Além, o contexto judaico do Novo Testamento e todos esses cursos foram excelentes. Os professores são muito bons. Aproveitei bastante. Eu sou professor de Sagrada Escritura. Posso dar o meu testemunho e vale a pena estudar no Instituto Israelense de Estudos Bíblicos. Eu aprendi mais ainda a Bíblia Sagrada, cresceu o meu amor pela Bíblia Sagrada e eu recomendo a todos. Está aí o meu testemunho de que vale a pena estudar no Instituto Israelense de Estudos Bíblicos. Todos estão convidados. O que é o meu testemunho de que vale a pena estudar no Instituto Israelense de Estudos Bíblicos? Salaam Aleco, salaam Aleco, salaam Aleco. Pecai até o meu destino, pecai até o meu Deus da Bíblia Sagrada e o meu Deus. Tchau